Olá, tudo bem? Meu nome é Sidney, pastor Sidney do Mirk Brasil. Essa é a pastorela em Ruama. Nós acabamos de divulgar hoje nas redes sociais e também em alguns grupos uma lista de necessidades. Nós acabamos de formar uma linda turma de missiologia e já estamos iniciando o processo para preparar a base para receber a próxima turma. Nós vamos estar recebendo brasileiros e estrangeiros também para serem treinados e capacitados aqui em Cariacica. E hoje nós recebemos uma ótima notícia. Pastor Valmar Loureiro, da comunidade cristã, Vidas no Altar, ali do bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, nos enviou uma oferta para abençoar esta base missionária, onde nós estaremos adquirindo algumas necessidades, alguns itens que nós estamos precisando. Não é isso, pastor Ana? É isso. Se você quiser fazer parte dessa missão, entre em contato conosco através do telefone 997-85-1880 ou então através das nossas redes sociais. E nós vamos estar divulgando nas redes sociais do Mirk, onde nós investimos essa oferta que nós recebemos dessa igreja tão amada, desse pastor que decidiu nos abençoar. Que Deus te abençoe. E aí E aí E aí E aí